Toda vez que se inaugura um palco, os deuses do teatro ficam contentes e festejam. Não porque ganharam um novo templo, são deuses humildes, não querem ser adorados nem gostam. Mas porque sabem que assim, os homens ao redor serão mais felizes. Terão ali a oportunidade rara de assistir a própria grandeza, de ver espelhada ali a sua própria grandeza. Ali serão vividas grandes amizades e amores. Ali todos trabalharão juntos, criando acontecimentos que jamais ocorreriam sem o palco. O palco sabe que não é apenas tábuas do chão, que é um gerador de significados. Ali é o lugar onde a imaginação ficará livre, sendo a imaginação o único campo em que um homem é realmente livre. Ali serão discutidos os problemas da comunidade, porque o palco sempre foi a melhor tribuna. Ali, homens diante de homens falarão de sua alma, discutirão e compartilharão alegrias e tristezas, como se fossem um só. Trabalharão alegremente por um mundo melhor, mais solidário. Inaugurar um teatro é criar uma ilha de liberdade, de lucidez, de solidariedade. Nada une mais as pessoas do que o teatro. Não é somente um local de diversão. É isso também, mas principalmente é um lugar de reflexão, de descoberta, da revolução e do encontro com o outro.